Bárbara está usando todo o seu veneno pra acabar com o romance de Paco e Preta. Eu tô grávida dele. Como é que é? E Abelardo quer dar um trato no visual da mamãe sardinha. Você sabe o que eu quero? Eu quero fazer uma maquiagem nesse seu rosto. Não, passar um delineador a funilar o rosto. Da Cor do Pecado, nesta terça, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo.